Música Prosseguir vitoriosos em Cristo Ele em breve do céu vai voltar Mandará recolher seus remidos Para a glória eterna os levar Certamente exaltado será Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial Ergará a riqueza eternal Música Prosseguir rejeitando o pecado Pois ireis encontrar o Senhor Para a voz que Ele tem preparado Um lugar no Seu reino de amor Certamente exaltado será Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial Ergará a riqueza eternal Música Prosseguindo nesta fé gloriosa O inimigo de vós fugirá Vigiai na oração O cuidado E convosco Jesus Estará Certamente Exaltado Quem o nome de Cristo não negar Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial Exaltado com glória celestial Ele dará a riqueza eternal Exaltado com glória celestial Senhor, vem visitar-me E alentar a minha fé Eu desejo consagrar-me E alcançar de Te bercer Com o Espírito Divino Vem Jesus me batizar Aos Teus pés Eu me inclino E Te rogo sem cessar Oh, vem Senhor Com Teu dom me consolar Oh, vem Senhor Oh, vem Senhor És minha sorte És a minha salvação Faz-me firme Faz-me forte Pela Tua santa unção Com o Espírito Divino Vem Jesus Vem Jesus Me batizar Aos Teus pés Eu me inclino E Te rogo sem cessar Oh, vem Senhor Com Teu dom me consolar E ao fim serei ditoso Pois contigo Pois contigo estarei No Teu reino glorioso Face ou face Te verei Com o Espírito Divino Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Me batizar Aos Teus pés Eu me inclino E Te rogo sem cessar Oh, vem Senhor Com Teu dom me consolar Amém Amém. Amém, Senhor Jesus, com virtude e fé e com graça fortes e igar. Oh, meu coração, que teu templo é, quero sempre te exaltar. Oh, Espírito da graça que provém de ti, Senhor, sempre mais fiel me faça, oh Jesus, meu Redentor. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé e com graça fortes e igar. Oh, meu coração, que teu templo é, quero sempre te exaltar. Da eterna e sã verdade, faz-me sempre seguidor. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé e com graça fortes e igar. Oh, meu coração, que teu templo é, quero sempre te exaltar. Oh, meu coração, que teu templo é, quero sempre te exaltar. Oh, meu coração, que teu templo é, quero sempre te exaltar. Oh, que paz celestial, sentirá quem preparado se encontrar. Jesus Cristo, o Espão, para as mudas, levará os céus. Que encontro glorioso para os santos, ó vivente Deus. Estejamos bem atentos, pois Jesus virá. Sobre as nuvens, glorioso aparecerá. Seus fiéis recolherão, e a glória prometida os levará. Jesus Cristo, o Espão, para as mudas, levará os céus. Que encontro glorioso para os santos do vivente Deus. Tua lâmpada não deve se apagar, irmão, o azeite da palavra descerá dos céus. A Jesus se juntarão, os prudentes que serviram ao grande Deus. Jesus Cristo, o Espão, para as mudas, levará os céus. Que encontro glorioso para os santos do vivente Deus. Jesus Cristo, o Espão, para as mudas, levará os céus. Oh Jesus, és meu guardião Tu me livras de todo mal Mesmo em prova e tribulação És meu refúgio celestial Meu tesouro és Tu, Jesus Minha vida, meu galardal Neste mundo és minha luz E me conduzes com Tua mão Pela fé e por Teu amor Vou seguindo a Ti, Jesus Pela senda do Criador Breve estarei no Teu ar de luz Pela senda do Criador Pela senda do Criador Quem disposto segue ao Senhor Jesus Com virtude e força Leva a Sua cruz Tem poder divino Em Seu coração Não será vencido Pela tentação Só Jesus concede paz e salvação E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja ir com Deus morar Sente que a Cristo deve aceitar Sente que a Cristo deve aceitar Todos os cansados Vinde ao Senhor Vinde sem demora Ele é o Salvador E dizei a Cristo Com satisfação Nós te consagramos Nosso coração Só Jesus concede paz e salvação E na glória eterna E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja ir com Deus morar Sente que a Cristo deve aceitar Com a nova vida Com a nova vida Senhor Jesus Mostrareis ao mundo Que Ele é a luz Seja vossa obra Seja vossa obra Um louvor a Deus E a vida eterna Vós tereis no céu Só Jesus concede paz e salvação E na glória eterna E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja ir com Deus morar Sente que a Cristo deve aceitar Que Ele é o céu E na glória eterna Que Ele é o céu E na glória eterna É o céu Amém. De santos e fiéis de Deus até o fim, até vencer, pois nele as forças mandará dos céus, é sem limite o seu poder. Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus, pois à frente Ele está e a glória nos conduz, junto a Deus no céu, o galardão sem par, deviremos desfrutar. Avante com celestial valor, os dons de Deus não faltarão, em nós se manifestará o Senhor durante a peregrinação. Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus, pois à frente Ele está e a glória nos conduz, junto a Deus no céu, o galardão sem par, deviremos desfrutar. Com fé em Deus e no Senhor Jesus, sinais dos céus, iremos ver. Tomando cada dia a nossa cruz, sigamos quem nos faz vencer. Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus, pois à frente Ele está e a glória nos conduz, junto a Deus no céu, o galardão sem par, deviremos desfrutar. AweisenTURA Aceğimis Año Avisão 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó Jesus, por Tua graça, glória sempre Te darei Resgatado por Seu sangue, só a Ti servirei Eis que a noite é passada Já surgiu a luz divina Essa luz é Jesus Cristo Que me ilumina Bem-singidos de justiça E das armas do Senhor Eu espero confiar em Ti Ser um vencedor Ó Jesus, por Tua graça, glória sempre Te darei Resgatado por Seu sangue Só a Ti servirei Resgatado por Seu sangue Deus quis ao mundo manifestar A perfeita caridade Pelos profetas fez anunciar A justiça e a verdade Essa justiça que é Jesus Enviada foi ao mundo Manifestando por Sua luz O amor que ao céu conduz A justiça divina É Jesus o Salvador Sua sã doutrina Nos conduz ao Criador Sua sã doutrina Nos conduz ao Criador Deus por Jesus Deus por Jesus nos predestinou Para a glória duradoura Somos agora remidos seus Exaltemos o Seu nome Ele nos fez cidadãos dos céus E herdeiros e herdeiros do bom Deus A justiça divina É Jesus o Salvador Sua sã doutrina Nos conduz ao Criador 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 Seu sã doutrina Nos conduz ao Criador Seu sã doutrina Nos conduz ao Criador Sua sã doutrina Nos conduz ao Criador Sua sã doutrina Nos conduz ao Criador Seu 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 sã doutrina Nos conduz ao Criador Avante, marchemos com valor Com nosso amado Mestre Marchemos com fervor Com fé perseverantes Lutemos com vigor Guiados nós seremos Com força divinal Avante, prossigamos Ao lar celestial Avante, avante Unidos ao Senhor Só Ele é nosso condutor Avante, marchemos com valor Amém 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 Obrigado.